E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou mostrar até onde dá pra chegar com o Moyu Meilong Nas últimas lives que eu fiz, eu percebi que tem muita gente que tá perguntando qual o cubo que compra depois do Meilong Falou que tá com uma média de 30 segundos, 40 segundos até e não tá mais conseguindo fazer os tempos bons por causa do cubo Então hoje eu vim aqui fazer um experimento, uma análise, meio que um monte de coisa Mas eu vou fazer três coisas básicas Primeira coisa, limpeza Segunda coisa, lubrificação e regulagem E terceira coisa, eu vou fazer uma média pra testar se o cubo ficou legal e se dá pra fazer tempos bons com ele É claro que eu não vou conseguir fazer uma média de 10 segundos porque eu mesmo não consigo fazer uma média de 10 segundos Então a gente vai ver se eu vou conseguir fazer os tempos piores ou no mesmo nível dos cubos mais caros E pra você que tá falando Ah, mas eu não tenho lubrificante A parte da lubrificação é opcional, vai ajudar, mas a principal coisa que vai me limitar na Solves não vai ser a lubrificação Vão ser diversos outros fatores, incluindo a construção, corta-quina, enfim, tem vários fatores Mas pode ter certeza que uma coisa que vai ajudar bastante na velocidade do cubo é a limpeza E o que a gente vai precisar pra essa primeira etapa da limpeza? Vou precisar de um pano Esse aqui é um pedaço de, não sei, uma toalha Acho que é uma toalha, não sei Enfim, qualquer pano já serve De preferência um pano mais macio Pra você conseguir entrar com ele nos cantinhos do cubo É opcional, mas você pode também pegar uma escova Eu aqui no meu caso, como eu vou fazer só uma limpeza mais superficial, não peguei Se você quiser fazer uma limpeza mais profunda, você pode pegar uma chave Philips Dessa daqui E você também vai precisar molhar o pano Eu como não consigo trazer uma pia aqui, eu trouxe um borrifador Mas você pode molhar o pano na pia mesmo Mas nesse caso, lembra de secar bem o pano antes de passar no cubo Senão ele vai ficar meio molhado, vai demorar pra secar e não vai ser muito legal Então eu vou abrir o pano, deixar ele bem esticado assim E vou desmontar o cubo em cima do pano Como eu falei, eu vou fazer uma limpeza mais superficial Então eu não vou desmontar os centros, eu não vou tirar os parafusos nem as molas Mas se você quiser fazer uma limpeza mais profunda Você pode também tirar as molas e os parafusos E lembrando, pra começar a desmontagem Vira 45 graus E coloca o dedão aqui embaixo Pronto, e agora é só ir tirando as peças mesmo Desculpa que tava com o lubrificante tão antigo E tão melado que as peças tão grudando De tanto, tão melado que ele tá Agora que eu desmontei tudo Essa parte aqui Com os centros e o core Eu vou deixar separado mais em cima do pano também Porque ela tá toda melada E eu não quero melecar minha mesa Agora o que eu vou fazer Eu vou pegar Seu pano já deve tá molhado, né? Mas o meu como não tá Eu vou borrifar um pouco de água Aqui num canto do pano Bem molhadinho E agora eu vou começar a limpar as peças Eu vou limpar a mão um pouco também E vou limpar as minhas peças Pronto Agora que eu terminei de limpar as peças Eu vou pegar o core Essa parte aqui tem que ser feita com bastante cuidado Bastante carinho Bastante paciência Porque o core Ele é cheio de cantinho Ainda mais quando você não tira os centros assim Então é bom limpar bem Toma bastante cuidado Pra não deixar nada passar Beleza Agora tá tudo limpo Eu vou dar uma lavada na mão Porque sempre fica um restinho lubrificante Então eu já volto Pronto Tudo limpo E agora pra finalizar A gente tem que remontar o cubo Essa parte aqui pode ser complicada Por algumas pessoas que nunca montaram Ou que tem algum cubo muito apertado Mas não tem muito segredo não Eu faço do jeito que eu resolvo o cubo mágico Eu faço primeiro a cruz Depois os cantos Depois os meios E assim vai E essa parte aqui é bem importante Porque se você for lubrificar o seu cubo Essa é a melhor hora que tem Então eu vou pegar meu lubrificante Nesse caso aqui eu vou usar o Atomic E pode a gente vai falar que Lubrificante é muito caro Esses lubrificantes pra cubo mágico são muito caros Mas esse aqui Na hora que eu tô gravando o vídeo Tá custando 28 reais Na loja da Bio Cube Então tem gente que compra aquele lubrificante de silicone Mas não vai durar nem um quarto do tempo Então eu recomendo demais que vocês comprem Pelo menos um lubrificante próprio pra cubo mágico Eu vou usar só um aqui Porque eu tô fazendo uma lubrificação bem simples Bem básica Pra quem tá começando mesmo Mas era bom que você usasse pelo menos dois E o ideal são três Por que tanto tipo de lubrificante? O primeiro lubrificante é esse normal Que eu já vou passar Que é pras peças aqui Pra parte grande das peças O segundo lubrificante É o lubrificante mais viscoso Mais pesado Que é pra essas partes aqui da peça Essas partes aqui menores Que tem menos contato E o terceiro tipo de lubrificante É pros parafusos e molas Pra não ficar aquele barulho chato De mola raspando Aquele barulhinho Vocês devem saber qual barulho que eu tô falando Aquele barulhinho de mola clássico E também ele previne o desgaste Uma vez eu fui desmontar um cubo meu E tava todo preto a parte do parafuso Cheio de sujeiro do próprio parafuso da mola Então é bom sempre lubrificar Essas peças aqui E se você só tiver esse lubrificante Deixa quieto Porque passar ele E não passar nada Vai ser quase a mesma coisa Esse lubrificante aqui Ele é bem líquido Ele é pouco viscoso, né? Então ele vai sumir em pouco tempo Então vamos abrir aqui o lubrificante E eu vou pingar uma gota Em cada peça aqui E pronto É só isso que eu vou usar E vou terminar de montar Lembrando que a última peça Tem que ser um meio E isso é aquilo que eu falei De a última peça ser um meio Aqui Quando só tem duas peças faltando Eu vou colocar primeiro o canto E por último O meio Pronto E agora Eu vou fazer Alguns movimentos aqui no cubo Para espalhar o lubrificante E pronto Agora ele está aqui Montadinho E pronto Para a gente fazer as solves Só recomendo que vocês façam uma coisa Que é passar de novo O pano no cubo Porque ele vai estar bem melado agora Por fora Porque você passou o lubrificante E espalhou, né? Então ele Deu uma vazada aqui Para fora Do cubo Então dá uma Passada aqui no pano de novo Por fora do cubo E também na sua mão Para deixar bem limpinho E também você vai ter que fazer a regulagem Quase que eu esqueci de falar Eu não vou fazer aqui Porque esse cubo já estava bem reguladinho Mas você vai tirar A center caps aqui, né? E fazer a regulagem Mais apertado O parafuso No sentido horário, né? O cubo vai ficar mais preso Com menos corta quina E menos chance da pop Mais controlável, né? E mais frouxo No sentido anti-horário Ele vai ficar Mais rápido Mas ele vai ter mais chance da pop E lembrando também Que você tem que deixar Todos os parafusos Com a mesma tensão, né? Não vai deixar um parafuso apertado E outro parafuso solto Mas agora vamos para as solves E vamos ver quais tempos Eu consigo fazer Então pronto Estou aqui com o SES timer aberto Aqui no computador E eu vou ver Quanto tempo eu consigo fazer Com o mailong Vou fazer 5 solves Só para ver Quais vão ser os tempos Quais vão ser os tempos E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Porque quando eu comprei ele. Já tinha o GAN. E enfim. É claro que entre o GAN e o Meilong. Eu ia escolher o GAN. Para fazer meus tempos. Para fazer minhas solves. Enfim. Se a partir de hoje. Começa a se treinar com esse cubo aqui. Com certeza meus tempos. Ia melhorar bastante. Só pelo fato de eu me acostumar. Com o cubo. Mas então. Deu para perceber com esse vídeo aqui. Que dá para ir bem longe. Só com um cubo. Baratinho. O Meilong. Mas então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho